Bom, o assunto que eu vou falar pra vocês hoje é algo que normalmente é meio desagradável, não é algo tão interessante de se falar, mas são dicas importantes. Eu vou te passar aqui algumas dicas de como você deve fazer pra não apenas proteger a sua bike, mas até mesmo a sua própria segurança. Eu sei que o melhor mesmo é que a gente não precisasse se preocupar com isso, mas como é que vamos fazer? Afinal de contas, não é a nossa realidade. Então no vídeo de hoje, vou te dar algumas dicas de como evitar furto, roubos ou qualquer tipo de ataque à sua segurança enquanto você estiver pedalando ou até mesmo quando a sua bike estiver guardada ou simplesmente em repouso em algum local enquanto você faz alguma outra coisa. São dicas de segurança que você deve levar à risca. Logicamente que pode ser que sejam dicas simples, mas muita gente não se atenta a esses detalhes. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá pessoal, Moisés Daíron aqui. Seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Primeira dica de todas. Essa é bem básica, mas muita gente deixa de lado. Se organize. Não fique perdido em determinados locais a qual você não conhece. Eu sei que ninguém quer se perder de fato e quando isso acontece não foi porque você planejou. Porém, realmente a palavra aqui é planejamento. Se você se planejar corretamente, você vai ter menos chance de você ficar perdido. Então antes de sair, realmente planeje a rota que vai fazer. Para onde você vai pedalar? Principalmente se você vai pedalar sozinho. Falo por mim que, por exemplo, aqui na minha cidade, que nem tem um alto índice de furtos e roubos de bicicletas. Mesmo assim a gente está sempre atento. Eu sei que em outras regiões do país a situação é ainda mais crítica. E por isso é sempre muito importante que você esteja atento a isso. O melhor mesmo é que a gente nem precisar se preocupar com isso. Afinal de contas, a gente tem direito de poder pedalar em qualquer lugar. E a gente poder ir com a nossa bicicleta aonde o nosso coração andar. Mas a realidade não é essa, meus amigos. Então infelizmente é dessa forma que tem que ser. Tente fazer sempre isso. Faça aquele trajeto programado, exceto em algumas ocasiões onde pode ser que rola algum imprevisto. Caso você acabe entrando em uma rota desconhecida e tudo mais, presta bastante atenção. Mas evite ao máximo esse tipo de situação. Vai pedalar? Qual é a rota? Tente já se organizar antes de sair de casa. Dica número 2. Não caia na rotina. A organização, como eu falei na dica número 1, ela é essencial. Então se você se organiza, você consegue ter aí um controle melhor, principalmente relacionado à sua segurança. No entanto, é importante que você não faça dessa organização uma rotina. Ou seja, não adianta você também pedalar sempre no mesmo trajeto. Ah, mas aquele trajeto é o mais seguro possível. Infelizmente, pode ser que em alguns casos, depois de um certo tempo que você já está sempre pedalando naquele mesmo local, praticamente no mesmo trajeto, pode ser que você tenha aberto ali alguma margem, por menor que seja, para alguma alandra e às vezes ficar estudando aquele trajeto que você faça, para daqui um pouco mais lá na frente acabar te atacando no meio do caminho. Cara, é incrível como a gente precisa se preocupar com uma coisa dessa. Eu estou fazendo esse vídeo, mas às vezes eu nem acredito que eu estou te falando isso. Porque o tutorial de como não ser assaltado, poxa, é complicado ter que fazer esse tipo de vídeo, né? Mas, vamos lá, é a realidade. Então, a rotina em si, ela pode ser um problema. Até, mas assim, olha pelo lado bom. É um problema, assim, eu quero pedalar naquela rota, mas olha bem, mudar de vez em quando também é bom. Então, olha por esse lado. Você fazendo isso, ah, hoje eu vou fazer... Nem que você faça aquela rota ao contrário. Isso já vai mudar um pouco, porque você vai passar em certos pontos já em horários diferentes. Mas tenta mudar. Diversifica os trajetos que você faz. Isso vai fazer bem para a sua mente também, você vai se sentir melhor. Seu pedal também vai ficar mais divertido, porque você vai mudar, vai sair um pouco daquela rotina. Isso é importante, tá? E, ó, e se você não está acreditando ainda nisso que eu estou falando, isso é bem real. Vocês sabiam que o próprio Strava, tem até um vídeo que eu já fiz aqui no canal falando sobre isso. Hoje, se você observar em qualquer trajeto que você faz no Strava, por exemplo, observa, a não ser que você já mexeu na sua configuração, mas por padrão, agora ele até já marca isso. Antigamente você tinha que fazer isso manual. Mas atualmente, por padrão, o Strava, ele deixa oculto o início e o final da sua atividade. E tem um raio planejado ali, às vezes é 300 metros, 250 metros, você pode personalizar e aumentar. Ou seja, ele está preocupado em as pessoas, talvez, de má índole, irem lá, verem a sua rota e observar de onde que você sai todos os dias e para onde que você volta todos os dias. E ele apaga essa parte, ele não mostra. Só aparece para você. Talvez por isso que você ainda não percebeu. Claro que isso, se você quiser, você desabilita, tá? Dá para ir lá no Strava. Você tira, ah, não, eu quero mostrar. Beleza, ou então quer diminuir a distância ou aumentar, também dá para fazer. Mas isso, como eu disse, já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer. Mas só por aí você já consegue ter uma noção do quanto que tudo isso é algo muito importante. A rotina que você faz pode estar sendo estudada. Ai, ai, é uma coisa complicada, né? Vamos para a próxima. Dica número 3. Essa aqui é triste, mas camufle a sua bike. Dependendo do local que você mora, talvez realmente precise você fazer isso. Eu estava pedalando e encontrei um conhecido e a gente começou a conversar e eu observei que tinha um negócio estranho na bicicleta dele. Fiquei meio que com vergonha de perguntar, mas acabei perguntando. Eu queria saber o que ele estava fazendo com uma bolsa daquela sacola de... Aquela sacola mesmo de supermercado, embrulhada ali, ele empacotou o selim da bicicleta dele. Tinha uns pedaços de fita também, assim, colada no quadro, meio que tapando, assim, a marca da bike. E tinha umas outras coisas meio esquisitas também, assim, nos raios ali, que você olhava de longe e a bike ficava meio feia mesmo. Ou seja, ele realmente conseguiu, assim, desvalorizar a parte visual da bike. Ela não ficou muito legal, não ficou muito bacana. E eu perguntei por que ele estava com aquilo ali e foi o que ele me disse. E olha, eu coloquei essa dica justamente baseado no que ele falou. Cara, tem regiões que eu passo quando sai para pedalar, porque ele é acostumado a fazer pedais longos. E que ele disse que, às vezes, já passou por certos lugares, que ele sentiu que estavam olhando a bicicleta que ele estava. E ele ficou meio que com medo e ele adotou essa estratégia. Camuflou a bicicleta dele. Botou adesivo na parte onde aparecia a marca da bike, que é uma marca bem famosa. Colocou uma sacola de supermercado no selim. E olha que naquele dia não estava chovendo nem nada. Eu pensei que, às vezes, ele pudesse ter colocado porque, né, não quer molhar e tudo mais. Mas não foi nada a ver por causa disso. Ou seja, ele acabou sacrificando o visual da bike dele para que ele não corresse o risco de chamar a atenção dos malandros se ele acabar perdendo a bike. Não estou dizendo que essa técnica seja infalível. Mas, de fato, isso pode ajudar. Então, mas o que eu te digo não é para que você saia aí andando com uma bolsa dessa agarrada. Ou, enfim, pode ser uma estratégia boa. Até pode ser. Dependendo da situação onde você mora, talvez tenha que fazer exatamente isso mesmo. Mas é tentar não chamar a atenção ou tentar ser o mais discreto possível, tá bom? Eu sei que, por mais que você tenha uma bike muito linda aos seus olhos, infelizmente, a nossa realidade é complicada. Então, se você puder, de alguma forma, diminuir essa chamada de atenção, podemos dizer assim, acredito que isso vai ser um benefício que vai valer muito a pena também para você. Dica número 4, muito importante, hein? Você tem fotos da sua bike? Bom, provavelmente você tem. Acho muito difícil um ciclista não ter foto da bike. Mas, mesmo assim, vou reforçar aqui. Então, é importante, sim, que você tenha fotos da sua bicicleta no seu celular. Salva no seu celular, salve em algum lugar. Fotos que apareçam você e que apareçam a sua bike também. Outra dica, foto de alguns detalhes bem específicos, como, por exemplo, o número de série da sua bicicleta. Procura ali certinho os números que tem. Alguma característica específica que você sabe que só você conhece naquela bike. Nem que seja uma marca, sei lá, um arranhão, qualquer coisa que você sabe que... Só você sabe que a sua bike tem, fotografa aquilo ali. Isso é bastante importante. E, inclusive, uma fotografia ou uma foto, uma cópia do documento da nota fiscal da bike, caso você ainda tenha a nota fiscal do seu bicicleta. Porque, em uma possível situação de, infelizmente, você ser furtado, ela pode te ajudar a recuperar mais rápido o seu bem nesses casos. Isso é fácil também de fazer, hein? Garanto que você já tem alguma foto da sua bicicleta aí no seu celular. Mas, não esquece, mais ou menos nesse jeito que eu falei. Fotos com você aparecendo, fotos de dados específicos, números de série, marcas de uso. Isso aí é importante também. Ou upgrades que você sabe que você fez na bicicleta. Cara, isso é bom você fazer. Porque, em casos de necessidade, essas informações vão ser bastante importantes. A quinta dica é para guarde bem a sua bicicleta. Eu sei que, quando você está durante o seu pedal e você vai precisar deixar ela parada em algum lugar, enfim, parou, vou parar aqui para comprar uma água, vou numa conveniência, vou dar uma paradinha, a bike vai ter que ficar aqui em um stand por alguns minutos. Se não tiver ninguém que olhe a sua bicicleta, ou que o local realmente não seja um local muito seguro, é importante que você tenha ali uma trava para colocar. Principalmente se você sabe que vai demorar um pouco, às vezes para para almoçar, uma parada mais longa. Então, é importante que tenha uma trava. Ou seja, aqueles famosos cadeados mesmo, para que você deixe sua bicicleta cadeada ali. E você precisa saber cadear. Eu não vou falar especificamente de cadeados aqui, porque senão eu vou demorar muito o vídeo. Posso trazer um vídeo depois com as melhores formas de cadear a bicicleta. Isso aí é bem legal a gente falar disso aqui também, se vocês tiverem interesse. Agora, é importante também você trancar muito bem a sua bicicleta até quando ela está na sua casa. Como é que você guarda a sua casa? Ah, não, eu tenho uma sala ali, eu abro a sala e deixo ela lá encostada. Às vezes você mora em prédios, por exemplo, e muitas vezes você não tem um lugar lá no seu apartamento para colocar a bike. Aí você deixa lá numa garagem lá, que todo mundo do condomínio deixa. Mas muitas vezes, naquele canto que ele está ali, não está seguro o suficiente. Porque às vezes é uma sala onde está tudo aberto. Até mesmo lá dentro deixa ela presa. Principalmente para você que mora em condomínio, em um prédio, por exemplo, em um apartamento. E não tem como deixar a bicicleta com você lá no seu apartamento. Ali é mais importante ainda. Se você mora em casa, assim como eu, por exemplo, tem uma garagem onde você guarda os seus bicicletas, que é como eu faço. Eu procuro sempre também tomar todo o cuidado aqui. Eu tenho um sistema de alarme aqui embaixo, então é para o sensor de movimento. E eu deixo uma câmera em cima das minhas bicicletas. A minha esposa às vezes até pergunta o que eu estou olhando. Eu estou olhando em minhas bikes. Assim, eu tenho dois benefícios. Eu mato a saudade delas, mesmo quando eu já estou lá dentro de casa, eu consigo ver como é que elas estão. E eu consigo monitorar elas. Então, eu faço também a minha parte para monitorar as bicicletas até na minha casa. Porque isso é importante para mim. Tudo que eu puder fazer, eu faço. Então, essa é mais uma dica também. E para finalizar, a última dica, eu meio que já mencionei para vocês aqui. Faça um seguro de bike. Seguro de bicicleta não é bobagem. Hoje em dia, se faz ainda mais importante que você tenha um seguro. Eu já fiz vídeo aqui no canal indicando alguns seguros que eu já fiz cotações. E já trouxe aqui para vocês. Se vocês tiverem interesse em conferir quais são, está aqui no card também. Então, depois vai ali e dá uma olhada. Eu não vou falar de nenhum seguro específico aqui não. Eu não fiz esse vídeo para chegar aqui no final agora e dizer, ó, compra o seguro. Não. Eu fiz o vídeo e o seguro ficou por último. Porque eu acho que ele é uma das dicas super importantes. É por último, mas nem por isso é menos importante. Quem tem um bom seguro na bike é o mesmo que ter duas bicicletas. Porque se você, infelizmente, tiver a sua bike roubada, desde que você se encaixou perfeitamente naquilo que, inclusive, eu já citei anteriormente, você tem a garantia de que vai ter outra bicicleta. Eu sei que é uma coisa que você tem que ficar pagando todo mês e muitas vezes você nem usa. Mas é para isso que serve o seguro. O seguro é uma daquelas coisas que é importante que você pague mesmo que você não use. Afinal de contas, é melhor você pagar e não precisar do que precisar e você acabar não tendo o seguro. E normalmente você só se dá conta depois que o negócio acontece. Isso é fato. E como eu venho falando desde o começo do vídeo, é algo que realmente nos indigna, nos deixa indignado. A gente tem que se preocupar com isso. Não deveríamos. Mas essa é a realidade. E a dica do seguro, ela é sensacional. Vai te dar aí uma segurança, vai pedalar um pouco mais tranquilo. Se, infelizmente, você ser abordado no meio da estrada, você pode, pelo menos, abrir mão daquilo ali. Faça a sua parte, abre mão, deixa levar a bicicleta. Porque por mais que aquela bicicleta seja algo muito importante para você, não esquece que a sua vida é muito mais valiosa. Afinal de contas, você comprou uma bicicleta para ela mudar a sua vida. E agora não vai fazer com que a sua vida se perca porque você quis proteger a bicicleta. Bicicleta você vai conseguir outra. Mesmo que você não tenha seguro, hein? Não vai cair aí na bobagem de querer... Meus amigos, por favor, não façam isso. Eu nem vou levar à frente esse detalhe que eu levantei aqui porque eu sei que vocês não vão fazer isso. Não façam isso, por favor. Eu sei que é difícil, é duro. Paguei caro na bicicleta, estou pagando e tudo mais. Não vou deixar levar. Mas é a sua vida que está em jogo, hein? Por favor. Então, sempre fica atento a isso. Bom, mas enfim, eu tenho certeza que se você se atentar para essas dicas que eu te dei aqui, eu não sei se realmente você vai ficar 100% seguro. Porque não dá para garantir nada disso, infelizmente. Mas tenho certeza que pelo menos você vai diminuir as chances de ter um problema com o furto da sua bicicleta e principalmente com a sua segurança, que é o mais importante de tudo, como acabei de explicar. Se esse vídeo te ajudou, deixa aqui um like e compartilha para mais pessoas. Esse é um vídeo de utilidade pública. Então, manda aí para todos os seus amigos que têm bicicleta, compartilhando seus grupos, porque você vai não apenas ajudar o engajamento do canal, mas vai contribuir para a segurança de um amigo seu, de um colega seu que pedala com você também. Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes de você sair do vídeo, não esquece de conferir a sua inscrição aqui no canal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.